Pelo segundo dia seguido, ambulantes da região da 44 protestaram, colocando fogo em pneus e interditando ruas. Os ambulantes pedem o fim da fiscalização na região, que começou no mês passado. O reforço na fiscalização aconteceu por conta da Operação Boas Compras, que visa dar mais segurança para quem compra na região do setor norte ferroviário nesse fim de ano. Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Secretaria Municipal de Trânsito aumentaram o efetivo no local. Veículos estacionados em locais proibidos estão sendo multados. Segundo a GCM, toda vez que a fiscalização começa na 44, os ambulantes ficam irritados. Eles correm com as mercadorias quando veem os fiscais, mas poucos segundos depois voltam para o mesmo local. Está havendo uma certa resistência por parte de alguns camelôs que estão fazendo essas manifestações, atrapalhando o trânsito e a circulação normal nas vias, queimando pneus, fazendo barricados. Mas dentro do possível e da ordem estamos estabelecendo a paz na região. Essas confusões aqui na região da 44 não vão terminar tão cedo. A fiscalização vai ficar por aqui até o dia 31 de dezembro. Tanto os fiscais da Prefeitura quanto a Guarda Civil Metropolitana vão estar aqui diariamente. Já os ambulantes garantem que daqui eles não vão sair. Se a gente não trabalhar, a gente vai fazer o quê? Como que a gente vai levar alimento para o nosso próprio lugar? Eu tenho quatro crianças em casa e a mulher para cuidar. Se a gente não trabalhar aqui, aonde que a gente vai trabalhar? Sem falar para vocês, se você dá uma olhadinha, sem camelô não tem freguês. Não tem, as lojas estão tudo vazias. Por quê? Porque não tem camelô. É os camelôs que chamam a atenção dos freguês. A gente só quer trabalhar, a gente é um pai de família. A gente tem as nossas contas todos os dias para pagar e a gente só quer trabalhar. E está, até pela madrugada mesmo, que os comércios não estão abertos, está difícil a gente trabalhar. A Associação Empresarial da 44 disse que apoia a fiscalização na região e que a atuação irregular dos ambulantes sempre foi um problema, pois além de obstruir as calçadas, os ambulantes atrapalham as vendas de quem tem lojas no local.